Hello everybody! Tudo bem com vocês? A dica de hoje de inglês é sobre sair para comer no restaurante. Então, como é que a gente vai falar isso aqui? Como é que nós vamos pedir o cardápio? Como é que nós vamos pedir o que a gente quer comer? Falar com o garçom, pedir a conta? Let's go? Let's go out to eat. Let's go out to eat. O que quer dizer? Vamos sair para comer. Go out seria sair, no sentido de se divertir, sair para comer, sair para o cinema. To eat, para comer. In a restaurant. Em um restaurante. Menu. So, starter, first course, quer dizer o seguinte. É o prato de entrada. Seria o starter. Como é que nós vamos começar a comer? O que é que nós vamos começar? First course, seria o primeiro prato. O primeiro pedido. Pode ser uma soup. Soup. Olha só, tomar cuidado para não falar soap. Tá bom, gente? Sopa é sabonete. Soup é sopa. Example given. Tomato soup. Sopa de tomate. Mushroom soup. Sopa de cogumelos. Chicken soup. Seria uma canja, uma sopa de galinha. Brown cocktail. Brown cocktail. Brown cocktail é um coquetel de camarões. Avocado salad. Uma salada de abacate. E aqui alguns exemplos. Main course. Main course seria o prato principal. Main é o principal. E course, o prato aqui no sentido do pedido do que vocês estão pedindo aí. Do prato principal. Fish. Não falamos fish. Falamos fish. Ok? Que é o peixe. Chicken. Que é o frango, a galinha, né? Beef. Beef. O beef, gente, não é beef, tá? É carne. Carne de boi. Ok? Lamb. Cuidado com a pronúncia. Não vamos pronunciar um B. O B é mudo, tá? Então, nós falamos lamb. O que quer dizer carne de cordeiro? Lasagne. Lasagne. Uma palavra italiana, né? Então, é a nossa lasanha. Vegetarian pasta. Vegetarian pasta. Seria uma massa vegetariana. Um macarrão de vegetais. Ok. Olha só, essa lição tá dando água na boca, hein? Próximo. Side dishes. Bom, o que quer dizer side dishes? São os pratos que acompanham o main course. Ou seja, o prato principal. Então, são os pratos ao lado. Ou seja, side dishes. Vegetables. Que seriam, né? Aqui os acompanhamentos. Então, os legumes. Olha como se pronuncia. Vegetables. Vegetables. Não podemos falar vegetables, tá gente? É vegetables. Vegetables. Salad. Salada. Chips. Chips. Batata frita, tá? Chips. Eles chamam na Inglaterra, né? Então, no Reino Unido, eles falam chips. Nos Estados Unidos, eles falam french fries. French fries. Roast potatoes. Roast potatoes. São batatas assadas. Roast é assada. Garlic bread. Garlic bread. Pãozinho de alho. Ok. And here are the pictures of the side dishes. As figuras, né? Dos acompanhamentos. Mais um pouquinho do menu. Bom, então agora vamos para a parte da sobremesa. Nós temos a palavra dessert. Dessert. Dessert quer dizer sobremesa. Não confundir com desert, tá gente? Desert é deserto. Dessert é a sobremesa. Alguns lugares também falam de pudding. Pudding, que é a sobremesa, o pudim, né? Então, vamos ver para algumas sobremesas aqui. Lemon meringue. Lemon meringue, que é o merengue de limão. Chocolate mousse. Chocolate mousse. Olha como eu pronuncio chocolate. Eu não falo chocolate, tá? Chocolate. Chocolate mousse. Ice cream. Ice cream. Sorvete. Fruit salad. Fruit salad. Então, fruit salad é a salada de fruta. Olha só como o fruto vem na frente do salad. Não é como nós falamos, né? Então, fruto vem na frente. Cheese board. Bom, em alguns lugares, as pessoas pedem uma tábua de queijos como sobremesa. Principalmente na Europa. Cheese board. E aqui, as delícias do dessert, ok? Dessert. Alright. What do you say? What do you say? O que você diz? O que você diz? Customers. Customers. Bom, os customers são as pessoas que consomem ali no restaurante. São os clientes, certo? Então, o que que os customers dizem? What do you say? Waiter. Waiter. Waiter é o garçom. Então, quando você for chamar o garçom, você pode só olhar. Não é que nem a gente fala aqui no Brasil, né? Chama o amigão. Ou a subia, né? Então, certinho seria olhar e esperar o garçom vir te servir. E você fala, waiter, please. Waitress. Waitress é a garçonete. É o feminino de waiter. Arriving at the restaurant. Arriving at the restaurant. Seria chegando ao restaurante. Let's see. Waiter. Então, é isso que ele vai dizer para você. Good evening. Seja boa noite. Boa noite da chegada. Você está chegando. Então, nós dizemos, quando nós chegamos, nós dizemos good evening. Quando nós vamos embora, nós dizemos good night, tá? Então, o good evening é o boa noite da chegada. Sir para homem. Madam para mulher. Senhor e senhora, ok? Table for two. Table for two seria a mesa para dois. Come this way. Come this way. Venha por aqui. Como se dizendo, né? Ele está mostrando o caminho por onde você tem que ir para chegar até a sua mesa. Here you are. Here you are. Aqui está. Aqui você chegou. Aqui está. Here you are. Aqui está a sua mesa. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Então, gente, quando a gente oferece algo, nós usamos esse would you like, que quer dizer você gostaria de alguma coisa para beber. Would you like something to drink? O que que nós vamos responder? Então, customers. Good evening. Então, eu respondo boa noite, né? Good evening. Yes, please. Então, table for two. Yes, please. Can we have a menu, please? Can we have a menu, please? Quando a gente pede algo, esse can we have, nós podemos ter, nós podemos obter, né? O cardápio, por favor. Two glasses of red wine, please. Two glasses of red wine, please. Então, duas taças, dois copos de vinho. Red wine. Vinho tinto, tá, gente? White wine seria o vinho branco. White wine. E o red wine é o tinto, é o vermelho. Ordering the food. Ordering the food. Ordering the food quer dizer fazendo pedido. Um order é um pedido. Então, pedindo a comida. Ordering the food. O que que o waiter vai te dizer? What do you say? Here are your drinks. Here are your drinks. Aqui estão os seus drinks. Aqui estão as suas bebidas, né? Are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? Tudo junto, né? Que eles juntam tudo. Are you ready to order? Vocês estão prontos para pedir? Would you like anything else? Vocês gostariam de algo mais? Would you like anything else? Enjoy your drinks. Aproveitem as suas bebidas. Enjoy your drinks. Customer one. Então, o que que o cliente vai dizer? Yes, I'll have tomato soup to start. Then fish and chips and salad. I will have. O que que quer dizer isso? Eu vou comer. Ah, mas o have não é ter? Sim, o have também é ter. Mas quando você se refere a comida, eu posso usar esse have para dizer eu vou comer. É como seria uma tradução mais ou menos para o português. I will have. Esse I will vira ao. Que é o futuro. I'll have tomato soup. Eu vou tomar uma sopa de tomate para começar. To start. Then fish. Depois o peixe. E fritas. Chips. Chips seria aquela batatinha frita, né? E salada. And salad. Customer two. And I'd like prawn cocktail to start. Then roast beef and vegetables. Então, eu gostaria. I'd like. Então, essa é uma outra forma de falar eu vou comer. Eu gostaria, né? Então, eu posso usar I will have. I'll have. Ou I would like. I'd like. Ela vai ter, então, a pessoa aqui, né? Vai ter o coquetel de camarões. Para começar. Depois um roast beef. A gente fala roast beef. Mas aqui é uma carne grelhada. Uma carne assada. Ok? And vegetables. E legumes. That's all. Thank you. That's all. Thank you. That's all. É tudo. É tudo o que a gente vai querer. Obrigada. That's all. Ou eu posso traduzir também como é só. Obrigada. É só tudo o que eu vou querer. Serving the meal. Serving the meal. Servindo a refeição. Meal é refeição, tá gente? Então, aqui estão as suas entradas. Sopa de tomate para o senhor. Para você, senhor. And brown cocktail for you, madam. E o coquetel de camarão para você, senhora. Enjoy your food. Aproveitem a sua comida. Enjoy your food. Bom apetite, talvez, né? Poderia... A gente fala bom apetite, eles podem usar aqui enjoy your food. Aproveitem a sua comida, né? Traduzindo. Thank you. It looks delicious. Thank you. It looks delicious. Então, obrigada. Parece delicioso. It looks. Tem um look, né? Tem aquele visual. Delicious. Eu não falo delicious, tá gente? Us. Right? Customer two. Thank you. Taking away empty plates. Então, levando os pratos. Embora, né? Tirando, retirando os pratos. How was the food? Como estava a comida? And here are your main courses. E aqui estão os seus pratos principais. Enjoy your meal. Aproveite a sua refeição. Great. Thank you. Ótimo. Obrigada. Thank you. Obrigada. After the main course. Depois do prato principal. How was the food? Como estava a comida? Would you like dessert and coffee? Vocês gostariam de uma sobremesa e café? Would you like dessert and coffee? Great. Thank you. Delicious. Yes. We both have lemon meringue and coffee plates. Então, aqui eles estão dizendo o seguinte. Sim. Nós ambos, nós dois, vamos comer, vamos ter, vamos comer, pedir o merengue de limão e o café, por favor. Então, both quer dizer ambos. We both have lemon meringue and coffee, please. Sempre que vocês forem falar a palavra coffee, lembra de colocar esse E no final, coffee, ok? Porque senão fica coffee. Coffee é tosse, tá gente? Coffee. Não é coffee. Coffee. All right. Coffee. After the coffee. Would you like anything else? Vocês gostariam de algo mais? He takes away the dirty dishes. Ele tira, retira os pratos sujos. Here you are. Aqui está. No, just the bill, please. Não, apenas a conta, por favor. Em alguns lugares a gente pode falar bill, principalmente na Inglaterra. E check é usado nos Estados Unidos, que também é conta, tá? Então, se vocês usarem o bill ou check em ambos os lugares, eles vão entender. Então, apenas a conta, por favor. Thank you. We enjoyed our meal. Keep the change. Obrigada. Nós aproveitamos, nós gostamos muito da nossa refeição. Fique com o troco. Keep the change. Change é o troco, tá, gente? Complaints and problems. Então, aqui são algumas reclamações ou alguns problemas. Sorry. We'll give you another meal. Desculpe, nós vamos dar a você uma outra refeição. The meal will be free of charge. Então, a refeição está livre de cobrança. Nós não vamos cobrar a refeição. The meal will be free of charge. Charge é cobrar, ok? Free, livre. You must wash the dishes. Você deve lavar os pratos. You can pay later. Você pode pagar depois. The food is cold. Então, aqui é quando você está tendo algum problema. Então, chama o garçom e fala, olha, a comida está fria. The food is cold. My glass is dirty. My glass is dirty. Meu copo está sujo. Minha taça está suja. There's a fly in my soup. There's a fly in my soup. Tem uma mosca na minha sopa. Fly e mosca, ok? My meat is raw. My meat is raw. A minha carne está crua. Raw é cru. I have no money. I have no money. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Dinheiro. I have no money. Ok. And where do they go after the restaurant? I wonder. E para onde eles vão depois do restaurante? Eu me pergunto. Bom, gente. Então, essa foi a lição de hoje. Sobre dicas de como comer no restaurante. Como pedir comida. Espero que vocês tenham gostado. Marquem seus amigos. Compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ok? And see you next time. Bye, bye. Bye. Bye.